Salve rapaziada, esse aqui é o Knifex.com, o novo patrocinador do canal. Com ele você vai conseguir dar upgrade nas suas skins. Eu consegui transformar uma skin de 5 dólares numa skin de 70 dólares só no minigame deles, que é o Game Double. Eu vou dar dois códigos pra você. Um, você vai ter 0.1 dólar de graça no site e no outro você vai ter até 500 dólares pra usar da maneira que você quiser. Fala rapaziada, vocês devem estar curiosos pra saber onde que eu tô indo. E eu tô indo realizar mais um sonho. Tô indo conhecer uma pessoa muito especial. Pessoa na qual eu aprendi muito, que é o Gaules. Nem tô acreditando que eu tô indo de encontro com ele, porque é uma pessoa que faz da mesma forma que eu fiz parte da vida de vocês durante 3 meses. O Gaules faz parte da minha vida, principalmente nas maiores streamers do mundo. E a história de vida dele e os ensinamentos deles também são incríveis. Então acompanha aí. Vai estar... É, o mais maneiro de tudo é que, ó, a galera tá aqui, ó. Vai cobrir tudo. Rapaziada, que honra, que honra conhecer o homem. Tamo junto, tamo junto. A galera do Globo Esporte vai ficar caprichada. Vou caprichar, vai ficar legal pra caralho. Porra, espero que sim. Tamo junto, que a honra é toda minha, é nóis. A galera do Globo Esporte vai ficar caprichada.